O Jones Rossi, a Marília Ruiz e o Thiago Leifert. O Jones Rossi, a Marília Ruiz e o Thiago Leifert. O Jones Rossi, a Marília Ruiz e o Thiago Leifert. Jones, agora a mesa sua. Um bom debate. Um abração, galera. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos. Pedrox, beleza? A gente vai falar aqui de um pouco de jornalismo esportivo, vai expandir essa questão de blogs e esporte. Vai falar mais também de jornalismo esportivo, internet, enfim. O que a gente está debatendo aqui, eu acho que interessa todo mundo que está na mesa. Vai se interessar por... Enfim, todo mundo que está aqui para ver essa mesa está interessado em jornalismo esportivo, no final das contas. Eu trabalhei na Gazeta do Povo, de Curitiba, como repórter esportivo. É de lá que vem o Leonardo Mendes Júnior, que é editor atual do caderno de esportes da Gazeta do Povo. E, bem, eu não vou apresentar os outros. Hoje eu vou deixar eles mesmos se apresentarem. Quem quiser começar? Leonardo? Oi, tudo bom, gente? Boa tarde. Meu nome é, como o Jones falou, Leonardo Mendes Júnior. Bom, estou aí na área de jornalismo esportivo já faz 12 anos, comecei ainda na faculdade, até de maneira bem pitoresca, na rádio da LBV, sistema LBV de rádio lá em Curitiba. E tinha algumas situações engraçadas. Eu lembro que a gente, sempre que começava ou terminava alguma jornada, tinha um slogan lá, que era Deus está presente, viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem chegando em nossos corações para sempre. E, assim, embora negócio bem mambembe mesmo, mas, enfim, era molecão, tinha 17, 18 anos, era louco por esporte, louco por rádio, era uma boa maneira de começar. Depois, com o tempo, trabalhei em outras rádios, rádio clube lá de Curitiba, na CBN também, em jornal, lá na Gazeta, propriamente, estou desde 2000, né, também fiz de tudo já, cultura, caderno adolescente, infantil, geral, maior parte do tempo esporte. Fui por três anos e meio repórter de esporte, estou desde 2005 como editor e, mais especificamente, desde o ano passado, a gente está num processo de integração, de convergência do trabalho que é feito no jornal de papel com o trabalho que é feito na internet, basicamente, tateando no escuro ainda, né, para todo mundo que trabalha com jornalismo, é bem clara a noção de que é preciso avançar em direção à internet, integrar cada vez mais o trabalho com outras plataformas, só que ninguém sabe exatamente como, ninguém sabe exatamente como que vai dar certo, qual é o caminho. Então, é como você entrar num quarto escuro, cheio de mobília, você vai andando, vai bater a canela, dar cabeçada na parede, mas, alguma hora, você acha um corredorzinho, vai caminhando, vai avançando e vai crescendo. E, na atividade blogueira aí, que todo mundo aqui tem, né, culpa do Jones, que me introduziu nesse mundo dos blogs e, entre várias idas e vindas aí, estou já seis anos e meio com iniciativas ou coletivas ou individuais de internet, que também ajudam demais nesse caminho que a gente procura seguir e criar, criar de um jornalismo esportivo que seja multiplataforma e que garanta a sobrevivência do nosso trabalho, né, a gente que trabalha em veículo impresso, é o caso do Jones, a Marília também, a gente sabe o quanto esse nosso meio é ameaçado e quanto a gente fala que ele vai acabar, morrer, o último de quem ouviu falar isso foi o Scott Goodstein, ali na palestra dele, já abriu dizendo, ó, me desculpe, mas vocês, repórteres de jornal, seu veículo vai morrer, mas estamos aí, tentando mostrar que o jornalismo sobrevive em todas as plataformas. Oi, boa tarde, meu nome é Thiago, eu trabalho no programa Globo Esporte aqui de São Paulo, sou o apresentador e o editor-chefe. O Globo Esporte é um programa que não tem blog, mas tem um Twitter muito forte e a gente usa demais o Twitter para se comunicar com os nossos telespectadores. E o Globo Esporte tem um site muito forte também, o Globo Esporte.com, depois o Perrone vai poder falar melhor, porque ele é um dos nossos blogueiros. Eu comecei com 16 anos sempre em televisão, mas eu sou, talvez aqui da mesa, o mais nerd de todos, o mais geek, eu sou uma pessoa extremamente preocupada com tecnologia e levei um pouco disso para o Globo Esporte. Hoje o Globo Esporte olha todo tipo de tecnologia e tenta fazer reportagens de como ela influencia na nossa vida, principalmente com os videogames e tudo. Então a gente está aqui para discutir o futuro da mídia impressa, pelo jeito, mas talvez o futuro dos blogs também, que pode ser que com o tempo eles mudem um pouco o jeito que eles são. Para vocês terem ideia, o Globo Esporte não tem blog hoje, porque eu acredito, conversando com o pessoal do Globo Esporte, que esse tipo de formato para um programa de televisão já está um pouco obsoleto. A gente precisa ter um conteúdo com mais gráfico, mais vídeo e talvez um canal de vídeo do YouTube seja para o Globo Esporte, que um blog é para a mídia impressa. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Vamos lá. Bom, meu nome é Daniel, dentro do projeto do Globo Esporte, eu sou o Daniel Perrone. E a gente começou com esse projeto dentro do Globo Esporte.com, porque havia uma ideia e até mesmo uma necessidade de maior interação entre o público e o time. Porque você vê lá notícias e você não tinha como se interar. Isso no primeiro formato que o Felipe Memória fez. É um grande designer projetista de portais. E o grande conceito desse projeto dos torcedores, do blog dos torcedores, era convidar os publicitários para participar e cada um vender o seu peixe. Quer dizer, cada um vender o seu time, o amor pelo seu time. E isso faz com que o torcedor que está presente dentro do portal, dentro do Globo Esporte.com, ele pudesse sim interagir de alguma forma com o seu time. Nem que fosse com uma pessoa que está lá, que tivesse a mesma identidade que ele. Então, eu fui um dos primeiros a ser convidado. Eu tenho uma formação completamente publicitária, não sou jornalista. A maioria dos blogueiros lá do Globo Esporte.com também não são jornalistas. E eu acho que, assim, cada um faz lá o teu tipo de andamento, de editorial. O meu editorial lá dentro é um pouquinho... A gente mistura um pouco de informação com entretenimento. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser divulgador, de ser o pai da matéria. Mas eu acho que as pessoas bem informadas e que têm aí uma série de seguidores, elas ficam cada vez mais com informação na mão importante. E eu tenho uma série de amigos dentro do clube, fora do clube. Tem até taxista que me passa informação de jogador que está vindo para São Paulo, para a gente dar uma olhada. E isso faz a informação ter credibilidade. E cada vez mais que a gente é seguido no nosso Twitter ou ouvido no nosso blog, a responsabilidade aumenta, porque a gente está transmitindo uma informação. Mesmo que seja uma informação de entretenimento ou uma informação de opinião de jogo. Então, esse é mais ou menos o intuito do projeto do Globo Esporte.com. Qualquer coisa, estou aí aberto também para perguntas, tá bom? Olá, boa tarde. Meu nome é Marília Ruiz. Eu sou colunista de um blog. Alô, alô, alô? Agora vai? Meu nome é Marília Ruiz. Eu sou comentarista de futebol, tenho um blog de futebol. Sou colunista de um jornal de futebol. Eu comecei num jornal, fiquei cinco anos na Folha de São Paulo. Então, eu acompanhei os últimos dez anos da evolução tecnológica no jornalismo esportivo. Quando eu comecei, tinha fax no jornal Itelex. E isso foi há dez anos, não foi há quarenta. E a partir desse momento que eu entrei na Folha de São Paulo, as coisas começaram a mudar rapidamente. Houve interação de redações. Eu comecei a trabalhar para a Folha, para o UOL e para a Folha Online. E aí eu fui para o Lance, que também tem tudo junto. TV Lance, Rádio Lance, tudo na internet. E desde que eu saí do Lance, eu tenho um blog no Esporte Interativo. Uso o Twitter como ferramenta de trabalho para passar informação e para entrar em contato com o torcedor. e também para falar com as pessoas. Quando eu estou ao vivo na televisão, eu sou comentarista da CNT. E a internet, cada vez mais, não está só na vida de todo mundo, como ajuda muito o jornalismo. Quando a gente discute o futuro do jornal, como é que o jornal vai ficar, isso é muito presente na nossa vida. Furo de jornal, quando a gente pegava o jornal de manhã para ver o furo, isso não existe mais. Isso está na internet. As pessoas não podem esperar para dar informação. A informação tem que ser imediata. E claro que todas as ferramentas que a gente tem à disposição, desde esse bichinho aqui que a gente vive sem, não vive sem mais, você consegue twittar de qualquer lugar, dar informação de qualquer lugar, até você ter um lugar, um espaço, como um blog, para você dar não só a sua opinião, como ser mais extenso na informação. Estou à disposição para perguntas sobre a carreira e sobre as ferramentas. Aliás, você está twittando ao vivo aqui, né? Estou twittando ao vivo. Já tem foto de vocês no meu twitter. Então, a primeira pergunta que eu queria passar para os nossos palestrantes, os integrantes da mesa, é que apesar de hoje a gente ter uma infinidade de blogs, de twitter, às vezes você tem a impressão que mesmo nos grandes portais, a informação ainda carece um pouco de precisão, o texto não é tão bom quanto você lê no jornal, às vezes tem os primários de português, erro de estrutura, enfim. Hoje vocês estão tão felizes com o que vocês leem na internet, já dá para falar que você dá para viver sem o caderno de esportes da Folha, do Estadão, para se informar apenas pelos blogs e pelos twitters da vida? Quem quiser pegar o microfone e responder? Acho que o meu caso é emblemático porque a gente tem um site fortíssimo, o Globo Esporte.com é muito forte. E o chefe de redação, que é o Zé Gonzalez, amigo da Marília também, o Perrone deve conhecê-lo também, ele senta na minha frente. Então, tudo que acontece nos clubes, ele me passa primeiro. E aí a gente consegue colocar no programa na hora, mas vai sair no Globo Esporte.com antes. Agora, a parte de erros, e realmente isso acontece com muita frequência na internet inteira, eu não acho que seja um problema da internet, eu acho que seja um problema da política de contratação de quem está cuidando dos sites. Recentemente, conversando com pessoas que estavam a fim de trabalhar na Globo, você vê a idade média das pessoas que estão trabalhando em internet, é muito baixo, são pessoas inexperientes, essa é a palavra, estão começando cada vez mais cedo e estão colocando aquele conteúdo lá para a mesma quantidade que eu estou colocando ao vivo no ar todo dia. A responsabilidade é a mesma, você está falando com milhões de pessoas. A pressa e a falta de experiência dessas pessoas está sim levando para esse caminho de ter muito erro e muita informação desencontrada. Por outro lado, dirigentes mal intencionados, jogadores mal intencionados, empresários mal intencionados, estão se camuflando atrás dessa série de erros para dizer que na verdade eles não falaram alguma coisa, que essa informação está errada. Então eu acho que a gente precisa sim começar um processo de higienização para quem sabe demorar um minuto a mais, mas ter uma notícia um pouquinho melhor. Eu acho que já esse Fureneside da Primeiro está quase passando. Eu acho que a gente consegue estar um pouco atrasado e um pouco mais certo. Eu acho que é um caminho melhor. Bom, eu também concordo. Eu acho que a inexperiência é um fator muito visível. Está todo mundo querendo transmitir informação e às vezes um enxame de boatos pode fazer com que aquilo pareça ser verdade. E às vezes não é. Teve um caso de uma pessoa que começou a espalhar um boato dentro da internet, por exemplo, o jogador Valdívia. Ele estava aqui no Brasil que ele ia ter uma reunião importante, etc. E na verdade o Valdívia nem tem Twitter. O Twitter não era do Valdívia, era de outra pessoa. Então acho que não custava dar uma checada na informação antes de jogar essa informação para o ar. E essa informação saiu de dentro do próprio Twitter. Então, por exemplo, chegou para mim que o Valdívia estava vindo para o São Paulo. Isso dentro do Twitter. Para eu checar essa informação, se o Valdívia vinha para o São Paulo ou não. Quando eu fui ver, essa informação já virou uma verdade absoluta e estava até inclusive em alguns portais. Então, isso é totalmente, pelo que eu penso, foi realmente a falta de experiência e esperar um pouquinho para checar a informação. O jornal tem tempo de dar aquela apurada, né? Não vai soltar um negócio desse no dia seguinte, né? Pois é, é que acontece que agora o mundo da comunicação anda tão rápido que você tem necessidade, às vezes, de soltar no mesmo minuto. E eu lembro, assim, eu nem era blogueiro ainda, mas eu lembro que existia, não sei se existe ainda entre os jornalistas, mas uma disputa acirradíssima pelo furo da notícia. Isso é natural. Isso todo mundo tem. Mas aí você tem agora, entre os disseminadores de informação, que vai muito além do jornalista, né? Essas pessoas realmente transmitem a informação. Essa necessidade de postar algo novo sem ainda saber realmente se aquilo realmente é verdade ou não. Então, acho que esse aí é um dos grandes problemas de você ter todo mundo transmitindo informação. Você tem realmente que escolher e ter realmente lugares que, vamos dizer assim, oásis, para você poder descobrir se aquilo é verdade ou não, de uma maneira um pouco mais oficial, eu acho. Essa é a minha opinião. E vocês acham que os internautas já estão conseguindo depurar essa... De onde você consegue uma informação confiável? Por exemplo, ele lê uma vez que o Valdívia está vindo para o São Paulo no blog e tal, ele descobre que lá, obviamente, é uma mentira, depois ele vai deixar aquele blog de lado. Hoje já dá para confirmar, já dá para falar que o internauta está sabendo depurar, aos poucos, buscando a informação no lugar certo, tanto que estão... Eu imagino que as pessoas não busquem só as informações, não só no site da Gazeta do Povo, no site do Globospot.com, mas busquem também no blog do Daniel Perroni, porque descobriram que o blog do Daniel Perroni e o blog da Marília Ruiz são confiáveis. Eu acho o seguinte, né? Quem entra na internet... Alô, 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 agora estão? Eu acho assim, quando começou essa história de internet, houve um boom, uma bolha, quem trabalha com jornalismo sabe, o Tiago sabe, uma porção de pessoas saíram de redação para trabalhar em internet e sobreviveu pouco... Poucos foram sites que sobreviveram de esporte. Então, você vai checar a informação em site de notícia, com jornalista. Eu acho assim, blog é uma coisa que você pode dar notícia, se você é jornalista, se você tem a informação, mas blog é muito mais um espaço para você discutir aquilo com quem entende do assunto ou quem tem familiaridade com o assunto, por acaso, o do Daniel, que fala de São Paulo para São Paulino. Claro, eu entro no site dele, outras pessoas entram, mas é essencialmente um blog do São Paulo para São Paulino. Se quiser saber uma notícia do São Paulo, pode até perguntar para ele, mas, provavelmente, primeiro vai entrar no site do globespot.com, vai entrar na página de notícias do São Paulo para depois discutir uma notícia com quem entende do assunto ou quem é mais perto. É muito comum você ver as pessoas discutindo nas comunidades de Orkut ou em blogs de torcida notícias que ouviram falar, porque alguém disse, porque fulano de tal falou. E é muito comum isso acontecer. Agora, o que eu recomendo, é claro, é que as pessoas vão buscar notícia em site de notícia, com jornalista que é pura notícia. A gente tem esse problema de cada vez mais as pessoas terem menos experiência e aí é uma questão muito maior, uma questão de jornalismo muito maior. Se você pode contratar estagiário, como contratar estagiário, como colocar matéria de estagiário no ar ou no jornal, se isso é válido ou não. Política de contratação das grandes empresas é uma outra coisa. Política trabalhista, por que é mais fácil contratar estagiário do que jornalista formado? Agora, a recomendação é óbvia, como em outros casos, não só no esporte. Você não vai buscar notícia de política só no blog do fulano de tal, que é partidário X. Ele vai buscar num jornal X, ler dois ou três jornais para formar a sua própria opinião. A mesma coisa vale para jornalismo esportivo. Essa depuração por parte do público é totalmente ligada à credibilidade. Como a Marília colocou, o Thiago colocou, um lance, um Globosport.com, tem muito mais credibilidade do que um blog de um torcedor. Você tem todo aquele histórico de preocupação jornalística, de apuração. E aí, claro, pesa muito a questão de erro e acerto. O internauta não vai esquecer se um grande portal ou se um blogueiro der uma grande barrigada, der uma notícia que foi furada, como esse caso do Valdívia. Da mesma maneira que um blogueiro comum, sem formação jornalística, pode ir adquirindo essa credibilidade à medida que ele for acertando, que ele for dando notícias que tenham fundamento, que se comprovem. Eu acho que esse é o grande lance da internet. Você não precisa necessariamente ser um jornalista para produzir esse conteúdo informativo, mas você tem que ter credibilidade, tem que ter um índice elevadíssimo de acerto para que você seja levado a sério. E quanto às redações, acho que muito gira em torno de dois grandes problemas da internet no estádio atual. A pressa e a vaidade. A pressa é esse negócio do, ah, tem informação, vou botar no ar agora, porque senão daqui cinco minutos meu concorrente vai lá e coloca. E aí você vai e põe, daqui a pouco não é nada daquilo, pode até corrigir, mas daí uma galera já leu, você já jogou a credibilidade no lixo. E a questão da vaidade, a produção de internet é muito mais autoral. Eu tenho blog, a Marília atua na internet, o Tiago tem o Twitter, o Daniel tem o blog, é o Daniel Perrone, é a Marília Ruiz, é o Tiago Leifer, é o Leonardo Domingos de Júnior. É algo muito mais autoral e que mexe muito mais com a vaidade de um tipo de profissional que já é vaidoso por natureza. Afinal de contas, para você ter a convicção de que você tem condições de apurar qualquer assunto que seja e esmiuçá-lo de uma maneira que todo mundo entenda e queira ler, queira ouvir ou queira ver, você tem que ter um grau de vaidade acima do normal. Então, por causa desse aspecto autoral, fica muito aquela questão de, ah, eu dei a contratação primeiro, eu dei a queda do técnico primeiro. Às vezes, até o jornalista ou o blogueiro se sobrepondo até e se considerando mais importante que a notícia que ele dá e que o veículo para o qual ele trabalha. E o negócio é líquido e certo na nossa profissão. Jornalista só é importante enquanto está empregado. E é mais ou menos importante de acordo com onde ele está empregado. Saiu de onde você está, você é mais ou está na vala comum, toda aquela badalação, aquela adoração que poderia ter, se esvai à medida que você vai perdendo espaço. Como é que chama aquele site de fofoca americano, esqueci o nome, grande, alguém lembra ou não? TMZ. Sobre o negócio do índice de acerto, está acontecendo também na internet uma loteria enorme. Quantas pessoas já morreram pelo Twitter? O Johnny Depp morreu anteontem, não sei se vocês viram. Mataram o Johnny Depp. O negócio do Michael Jackson, por exemplo, é um desses negócios de índice de acerto lotéricos. Porque o TMZ cravou, Michael Jackson está morto. Eu até hoje duvido, duvido, que eles realmente soubessem que o Michael Jackson estava morto. Mas eles cravaram. E é aquele negócio, 50-50. Se ele estiver morto, eu vou garantir minha credibilidade para o resto da minha vida. Se ele não estiver, vão falar, é o TMZ mesmo. Semana que vem eu entro aí para ver o que o Brad Pitt e Angelina Jolie comeram no jantar, entendeu? Então eu tenho muito da loteria. E eu deixo a pergunta para vocês. Cadê o Riquelme? O Riquelme não vinha para o Corinthians? Todo mundo deu que o Riquelme vinha para o Corinthians. Era certo que o Riquelme vinha para o Corinthians. Estava contratado, estava tudo certo. Já era só assinar. Nada. Então tem esse negócio da loteria que a gente tem que tomar cuidado. Vocês vão ver muita informação cravada que depois vai virar verdade. Mas aí o cara simplesmente colocou ali para ter a sorte de acertar. O que eu acho é que vão sobreviver os grandes gigantes mesmo. Globo, UOL, Estado. Esses que já tem uma marca antiga, desde 1900 e bolinha, são esses que vão acabar sobrevivendo. E o pior de futuro é que mesmo que daí aconteça seis, sete, oito meses depois, o cara que falou lá atrás vai bater no peito e dizer, não, mas eu dei primeiro, eu falei. Aí aparece o pai da criança de tudo que é lado. Mas quando dá errado, aí ninguém quer assumir o filho feio. O lance acertou o Luxemburgo no Atlético Mineiro no final de 2007. Mas para não ficar a impressão que a gente só está aqui falando mal da internet, os jornais dão muita coisa errada. Muita coisa errada. E a internet tem essa vantagem de que a notícia, ela permanece viva. Você dá uma notícia, se ela estiver errada, os torcedores vão lá no fórum do Internacional e vão falar, olha, isso daí está errado. O cara que falou essa notícia, ele é amigo do empresário tal, e ele está dando isso para valorizar o jogador por causa disso. Enfim, hoje eu acho que a gente tem um pouco esse conceito de que a notícia, ela não acaba na hora que você publica ela. Ela continua no Twitter, se você dá uma notícia no Twitter, se você dá um furo no teu Twitter, vai ter alguém lá dando reply, perguntando, pô, mas e isso? E aquilo? Eles vão tirar as dúvidas ao vivo do que não ficou muito claro na matéria. Então, eu queria saber de vocês, como que está essa relação? Como que está a notícia para vocês? Ela está mesmo continuando? Vocês continuam depois repercutindo ela, melhoram ela no dia seguinte? A internet está servindo para, através de fóruns, Twitter, blogs, para melhorar essa notícia? Vamos dizer que agora a notícia não está acabada quando você publica, ela continua viva? Cara, eu tenho um preconceito com o espaço de comentário de blog, porque eu acho que muitos blogs viraram, na verdade, um grande saco de pancada, né? 99,9% dos comentários, principalmente quando envolve futebol, é só xingando. Ou você falou pouco do Palmeiras, ou você falou muito do Corinthians, quer dizer, reclamação boa, uma observação válida mesmo, é muito difícil de usar. O que a gente usa lá no Globo Esporte, a gente já fez isso no Twitter, é uma wiki matéria. A gente pede para as pessoas mandarem frases pelo Twitter, e nisso o Twitter é maravilhoso, porque não dá para escrever uma tese de doutorado quando você tem alguma dúvida. O cara vai lá e ele tem que ser sucinto. E através daquelas frases, aquelas observações sobre o jogo, a gente consegue construir uma matéria. Nisso ajuda muito. Agora, monitorar a internet para ver comentários é muito delicado, pelo menos para a Globo, para colocar isso no ar, é muito complicado, porque geralmente é um saco de pancada sem critério, entendeu? A maioria dos comentários é assim para a gente, pelo menos. A internet tem essa característica infinita, sem fim, tanto para a notícia como do conjunto, seja de um site ou de um blog. Eu costumo brincar lá na redação que o fechamento de internet é o fechamento sem fim. Não é que nem o jornal que você corre, corre, dá uma hora ali, tem que estar pronto, ou o programa na TV que chega uma hora e tem que ir para o ar. Essa questão de você poder ir construindo a notícia, seja a partir de observações de internautas ou de suítes, de desdobramentos que ela ainda tenha, ainda funciona de uma maneira bem incipiente mesmo na internet. Por falta até um pouco de traquejo nosso mesmo, de jornalista, todo mundo que está aqui na mesa tem uma cultura pré-internet e a gente teve que se adaptar à nova cultura à medida que ela foi se compondo. Então, ainda falta um pouco dessa visão mais prática de que isso realmente é possível, de que o cara ali que está comentando, claro, tem muito babaca mesmo que vai ali só para xingar, só para agitar, só para provocar. Mas tem aquele cara que está realmente interessado em saber um pouco mais e com isso acaba te ajudando, te mostrando onde está errado, algum outro caminho para seguir. Às vezes, pautas que você nem imaginou em desenvolver saem de um comentário de blog ou de uma mensagem. Então, é um campo bem amplo ainda para ser explorado. Eu não vejo essa interação funcionando de uma maneira que não seja daquela forma meio estática. Eu vou lá, aposto, você comenta, eu leio, libero, não libero, enfim. Pouco diferente do que era 20, 30 anos atrás, correspondência por carta. A verdade também é assim, a gente tem que levar em consideração que o que é trabalho para a gente, e é muito sério, é o lazer de todo mundo. Então, é muito a conversa de, o que a gente faz é sério, é meu trabalho, eu pago a minha cerveja falando de futebol, mas a maioria das pessoas toma cerveja para falar de futebol. Então, vira muito papo de boteco, é muito difícil essa sintonia fina entre o que a pessoa, você fala da paixão da pessoa, mas é o seu trabalho. Eu torço também, todo mundo aqui torce, ninguém trabalha todo final de semana sem gostar de futebol. Eu sou corintiana, todo mundo sabe, agora, o meu trabalho é outra coisa. O meu trabalho é sério. Então, se eu escrevo lá uma matéria, ah, o São Paulo ganhou de 3 a 0, mas jogou mal, é óbvio que eu vou receber 70 comentários, ah, corintiana, gambá, mas o São Paulino foi no boteco e falou, é, não jogamos bem, ganhamos de 3 a 0 de ninguém, o pior time do campeonato, etc e tal. Então, assim, você consegue, eu acho que essa interação, eu também tenho que levar em consideração que a pessoa entra no meu blog, não é para saber onde ela vai aplicar o dinheiro dela, não é para saber qual o melhor caminho, nem em quem ela vai votar na eleição desse ano. É a parte do lazer do dia dela, a parte do caderno de esportes. É o meu trabalho e é o lazer dela. Eu não posso esperar que a pessoa volte com um comentário, uma análise crítica, construtiva e que, óbvio, existem comentários, e você fala, realmente, o cara colocou um negócio aqui que eu não vi no jogo. Mas a maioria é um papo de boteco e também você tem que levar, sim, a coisa, senão não é uma conversa, né, uma enciclopédia para você conversar sobre futebol com a pessoa que não trabalha com isso. É, eu concordo, concordo até um certo ponto, claro, essa questão que você colocou de, para a gente é trabalho, para todo mundo é lazer, isso é óbvio. Agora, também é aquele negócio, se as pessoas se comportassem no boteco como quando se comportam em blog, aí o catabe aqui que gosta de limitar tudo já tinha proibido fechar o boteco em dia de jogo. Até o gambá eu aceito, o resto sou obrigada a tirar do blog, é óbvio, porque gambá eu sou mesmo. Mas, não, é, quando entra no bate-boca sem nenhum critério, com falta de respeito, com xingamentos absurdos, aí, assim, tem que, obviamente, você tem que tirar porque o cara acha que está na arquibancada e, na verdade, ele está discutindo num fórum que é para ter no mínimo respeito pelos outros. Agora, o que eu estou dizendo, você falou assim, ah, da interação, da sintonia fina, ainda falta muito para que seja uma coisa produtiva. Eu acho que a gente trabalha numa coisa muito diferente, né? Eu acho o seguinte, é, para blog, eu acho que você tem que doutrinar um pouco e dirigir um pouco as pessoas que estão querendo interagir com você. Então, eu estou no globesport.com fazendo esse blog há quatro anos. E nisso eu aprendi muito porque eu entrei sem saber como trabalhar num blog. Eu entrei, assim, não acreditando muito na capacidade de um blog, de ser, assim, um disseminador de informação com credibilidade. E dentro dos comentários que eu recebi durante esses quatro anos, eu dividi aí um perfil do internauta, né? Da pessoa que quer interagir. Então, você tem lá ou o cara que quer ser muito amigão seu, então ele concorda com tudo que você fala e depois ele te manda uma mensagem no Twitter ou por e-mail. E aí, meu, eu sou seu amigo, você não vai me falar alguma coisa a mais do que está dentro do teu blog? Eu falo para ele, cara, tudo que eu sei, assim, que eu posso falar, eu falo lá. Eu não fico escondendo e dividindo informação com ninguém. Aí o cara fica bravo. Aí ele entra para a turma da oposição, que é o outro perfil de blogueiro. Que é o cara que, meu, tudo que você fala, não importa. O São Paulo ganhou de 3 a 0, ele já está detonando, já fala que a diretoria é ruim, que o blogueiro é ruim, que o blogueiro é ruim, mas está sempre lá, está sempre lá falando. E esse é meio que o perfil do internauta em geral. Quando você entra num blog, seja qualquer ele, você entra para reclamar. Assim, é o perfil do blogueiro, é entrar para reclamar de alguma coisa. E aí você tem um outro tipo de perfil, que é o cara que, mesmo te elogiando ou te criticando, ele está procurando interagir com o blogueiro, ele está querendo acrescentar alguma coisa. E esse aí é o cara que vai mais, que você sabe mais, ele tem mais, assim, preferência nas minhas respostas. Eu, escrever blogue, para mim não é difícil. Para mim o difícil é moderar o blogue. Eu tenho cerca aí de 500 comentários que eu tenho que moderar por dia. E isso me toma um tempo, meu, incrível, assim. Escrever, a gente escreve em meia hora, dá uma revisada e põe para o ar. Mas é quase duas horas que eu tenho por dia para moderar. E aí eu divido essa moderação em etapas, coloco lá. No meu caso, por exemplo, a gente coloca lá Bambi, Saudações Rubro-Negras, Exa Campeão Masculina. A gente pega e coloca e tira tudo. E aí a gente pega lá dos 500 e modifica para, sei lá, 400. E aí a gente vai lendo. Eu tenho que ler pelo menos duas ou três frases de cada um para ver se não é provocação. Esse é o tipo de trabalho que eu faço lá dentro. Eu procuro, como a Marília disse, escrever para o São Paulino. Todo mundo pode ler o meu blogue, qualquer torcedor. Só que se entra lá para provocar o próximo, ou então para me provocar, eu já corto, eu nem dou explicação. E aí ele me manda mais um outro e-mail falando que eu estou censurando ele. E aí eu pego, se esse e-mail está decente para ser colocado, eu pego e falo que é a norma de moderação do blogue. E aí ele pode até entrar, sendo adversário, ele pode entrar para interagir. Ele geralmente não interage desse jeito. Porque lá vai ser minoria, ele não vai ser também tão herói assim. Então eu acho que disso tudo, em quatro anos, a gente, com muito trabalho, porque 500, 600, às vezes até mil comentários por dia, a gente vai criando uma educação que o internauta, sem mesmo saber, ele vai se ajustando ao blogue. Mas eu reconheço que é super difícil mesmo. Tem que ter paciência, tem que ter tempo. Muitas vezes a gente está trabalhando e não consegue moderar todo mundo. E dentro do contrato que eu tenho na Globo, eu tenho que moderar. É o próprio blogueiro que tem que desenvolver esse trabalho. E dentro, só para finalizar, eu dou aula de blogue dentro de uma faculdade. E aí eu explico para eles que o grande desafio do blogueiro, quando vai entrar nisso, até mesmo o Twitter, você joga uma mensagem lá, você pode esperar até uns 15 minutos, porque vai ter gente respondendo. Então você tem que jogar a mensagem e não ir embora. É a moderação e a rotina. A rotina para você ensinar para os seus internautas que você está sempre presente, que você está sempre atualizando o seu blog, que você considera o seu blog, e também a moderação para eles mesmos se verem valorizados. Eu ia pedir para você continuar com o microfone, que é a pergunta para você. Hoje a gente tem uma série de blogs que já ganharam credibilidade. Por exemplo, você é uma espécie de porta-voz oficial da torcida do São Paulo na internet. E a gente vê cada vez mais sites de torcida ganhando bastante repercussão entre os torcedores. Eles são muito acessados. No Paraná, a gente tem o site do furacão.com, não tem nada a ver com o Atlético Paranaense, com a instituição, mas dá notícias antes que, às vezes, que a imprensa dá. Tem um fórum que participam os torcedores. Enfim, o futuro do jornalismo esportivo caminha, de certa forma, para essa especialização de você conseguir as notícias do seu time no melhor site de notícias do seu time, ou no melhor blog de notícias do seu time, você esquece o jornal, o programa de TV e vai no site, ou no podcast, ou no videocast, feito por torcedores do seu time? Pergunta para o Perrone e depois os outros comentam. Eu acho o seguinte, eu acho que isso é perigoso, porque toda pessoa, todo internauta quer ouvir o que ele quer. Então, ele estando no blog do São Paulo, ele sendo torcedor do São Paulo, por mais que eu seja isento nas minhas opiniões, eu vou estar falando, por exemplo, o São Paulo perdeu, mas eu não vou estar falando que o São Paulo, que o clube é uma porcaria, que tem que tacar fogo na camisa. Eu não vou estar falando nada disso, eu vou estar vendo os... Os jornalistas não falem isso também, né? Não, então... Mas eu acho que o trabalho de ser um blogueiro de torcida é mais fácil do que ser um jornalista blogueiro. Por quê? Porque o jornalista blogueiro, se ele agrada alguém, ele vai desagradar os outros 19. Eu, por mais que eu não esteja agradando todos os outros torcedores, o meu torcedor, ele vai se sentir agradado. Só que, às vezes, a gente, claro, a gente tem que falar a verdade... Quer dizer, eu procuro sempre falar a minha verdade dentro do... Às vezes não, né? Sempre. É, tem que falar a verdade dentro do que acontece as coisas. Você publicaria uma notícia que você apurou, ela está correta, mas você sabe que aquela notícia pode prejudicar o São Paulo como instituição? Não coloco. No máximo, eu passo para algum amigo meu, para ele, ó, eu sei disso, isso daí é verdade. A minha função lá não é... Assim, eu falo que a minha função lá dentro do blogue é entreter. Aí, se possível, eu informo. É, porque eu informo, porque eu conheço as pessoas. Então, tipo, meu, o que o cara me fala, eu acredito nele, jogo. Às vezes é barrigada, às vezes não é. Mas eu procuro dizer lá que não é uma informação oficial. É que é difícil, porque realmente acontece do... Do blogueiro ter se tornado uma celebridade dentro dos torcedores. Então, a palavra... Por isso que eu acho perigoso também. Então, qualquer coisa que você fala, acaba tomando proporção gigantesca. Acaba indo no ouvido até do próprio jogador. Então, eu procuro não fazer isso. Lá dentro eu dou a minha opinião, falo sobre o São Paulo. Se possível, eu dou alguma notícia nova. Mas tem muita notícia que a gente ouve. Eu não passo. Principalmente de bastidor do próprio jogador. Coisa pessoal dele, que a gente não... Que não tem nada a ver com o futebol. E a gente sabe que se a gente colocar isso, ele vai se tornar uma proporção muito grande. E eu recomendo todo mundo a sempre checar nos canais de informação que estão aí, que são os oficiais. Nem sempre o que a gente fala. A gente fala muito com emoção. Principalmente depois do jogo. Eu penso isso. Eu acho, sobre a sua pergunta, de você cada vez mais restringir o acesso à informação aos sites de notícia, aos sites de torcida, ou aos sites específicos de cada time. Eu acho que não. Acho que cada vez mais o torcedor quer saber várias opiniões. Todo mundo quer saber a opinião. Existem os formadores de opinião. Então, você quer ouvir o Mauro Betting, você quer ouvir o Casa Grande, você quer ouvir o Silvério, você quer ouvir os comentaristas que formam opinião. E o torcedor sabe que a pessoa trabalha com aquilo. Eu acho que restringir é muito perigoso. Senão, daqui a pouco, só vai ter a agência oficial do clube. O assessor de imprensa libera o release. O Alex Silva, como ontem. O Alex Silva vestiu a segunda pele. Mais ou menos. A torcida tem que saber em que condições ele voltou e em que condições ele vai voltar para a Europa, como é o caso do Robinho. O Robinho ama muito o Santos. Ele quer muito jogar no Santos. Desde que no contrário esteja lá uma cláusula de que ele vai ganhar 700 mil por mês. É um amor com preço. Então, o torcedor quer saber a informação correta até para poder cobrar. A torcida serve para ir para a bancada e para cobrar. Não só para achar que... E se vem para o São Paulo, ele é mercenário. Exato. Então, eu acho que a pluralidade de informação serve para isso. Para o torcedor... Óbvio que você está alimentando uma paixão. É óbvio que a torcida gosta de ver o cara beijando o símbolo. O cara tem que saber quanto custa o beijo. No caso do Robinho, vai custar 700 mil por mês. É isso. Então, eu acho que a imprensa serve para você dar todas as informações. A torcida fica com aquelas que ela quiser. Estou dizendo que a torcida tem que tratar o jogador como mercenário, mas a torcida precisa saber. E o nosso trabalho é informar. Leonardo, você teve uma experiência lá em Curitiba forte com isso. Você sofre um... Tem dois... Em Curitiba, tem dois sites muito fortes. A torcida do Curitiba e a da torcida do Atlético. São sites bons. Passam bastante informação. E cobram bastante. Se o Leonardo dá uma notícia exaltando o Curitiba, é porque ele é coxa. Se ele dá uma... Deve ser a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Se ele dá uma notícia exaltando o Atlético, é porque ele é atleticano. Enfim, como que você lida com isso lá no Paraná? É, lá no Paraná, acho que a origem e a razão para esses sites de torcida terem crescido tanto e ocuparem tanto espaço, está na deficiência da atuação dos veículos de comunicação lá do Paraná em internet. Seja quando o furacão.com surgiu, quando o Cochanalta surgiu, a informação esportiva em internet lá no Paraná era bastante incipiente. De uns, vamos lá, dois, três anos para cá, a situação melhorou bastante. A gente lá na Gazeta já conseguiu se firmar bem como um veículo forte. Também internet, outros veículos também conseguindo ocupar esse espaço. Então, daí é fatal. Se você não tem a imprensa tradicional, se você não tinha a imprensa tradicional ocupando espaço, dando notícia, o cara está na internet quer saber o time dele de qualquer maneira. Vai nos grandes portais, encontra pouca coisa de Coritiba, de Atlético, por serem times regionais. E aí os sites de torcida cresceram, ganharam espaço, ganharam poder. Dentro dos clubes até, saiu bastante gente de site de torcida para composição de direção ou de conselho dos clubes nos últimos tempos. Mas fica bem aquilo que o Daniel e a Marília falaram. É aquele negócio, não é chapa branca, mas também não é totalmente jornalístico. Até critica o clube, mas não se posiciona, não dá informações que hipoteticamente possam prejudicar o clube. Quem é jornalista, trabalha puramente com notícia, é aquele princípio. Isso é notícia e ponto final, se vai ser bom, se isso é ruim, é circunstância que, numa primeira análise, não diz respeito a mim. E, claro, pelo crescimento, pela força, pela penetração que esses veículos têm, eles acabam incomodando bastante. Eu já recebi correntes de e-mail partindo tanto de um quanto de outro, seja pela nossa atuação impressa, seja pela minha atuação como blogueiro. Teve episódio que mandaram e-mail pedindo para me mandar embora. Enfim, é normal, mas está no preço. É aquele negócio, se você quer ficar sossegado, quer ter o seu fim de semana tranquilo, não quer aguentar perturbação de público, vai, faz um concurso no Banco do Brasil, vai trabalhar em banco até se aposentar. Se você quer ser jornalista e trabalhar com futebol, tem que estar pronto para aguentar a pancada também. Tiago, eu queria falar da sua atuação à frente do Globo Esporte, que mudou esse... O jeito que os programas esportivos eram apresentados, eram mais ou menos todos iguais. Quando surgiu o Milton Neves, quase todo mundo começou a fazer mesa redonda. E quando surgiu você, agora todo mundo quer ser informal também, apresentando os programas, seguindo essa tendência. Mas o que dava a perceber, vendo o atual Globo Esporte, é que ele parece um pouco com a internet, ele é um pouco mais caótico, ele tem brincadeiras, ele tem videogame. Como que vocês pensaram e como que vocês veem o futuro do programa esportivo na televisão, desse tipo, pelo menos, de programa esportivo? Primeiro de tudo, como disse o Daniel, a gente faz entretenimento no Globo Esporte. O esporte é entretenimento. E ali, disfarçado, no meio de todo aquele entretenimento, tem todas as informações que a pessoa precisa saber. Parabéns pelo Penta Campeonato, aliás. Mentira. Tem todas as informações misturadas ali no meio, tudo que a pessoa precisa saber. Se você for olhar o Globo Esporte hoje, e o meu trabalho, ele nada mais é do que aquela pessoa que trabalha com você e fala assim, Ei, vem aqui ver um vídeo aqui do YouTube. Você vai lá na mesa daquela pessoa, lá na baia dela, e fica olhando ele te mostrar uns vídeos do YouTube. É a mesma coisa que eu faço. Eu sou um cara que fica mostrando vídeo para as pessoas. Esse é meu trabalho. E eu, em muitos momentos ali, eu diminuí o tamanho das coisas. Eu coloquei elas, porque em vez de fazer um VT de um minuto e meio, a gente faz coisas pequenininhas de 30. Em vez de dar uma reportagem inteira sobre o que o Hernanes falou, a gente separa só a grande frase do Hernanes, nosso grande profeta, e coloca só aquele trechinho. Então, como a gente já brincou dizendo lá no Globo Esporte, a gente meio que YouTubizou o que a gente fazia lá no Globo Esporte. O que vem por aí, cara, eu honestamente não sei. Eu acho que o que a gente está fazendo funciona agora. Ele está rápido, ele tem vários vídeos, ele é como se fosse um programa feito para rodar na internet ao vivo. E em breve ele vai estar na internet, na íntegra, no globesport.com, em breve. Ainda não está, agora só para assinante, mas vai estar de graça. O que vem por aí, eu não sei. Eu acho que a gente tem que estar, finalmente, né, meu? A gente tem que estar atento só. A gente não pode deixar mais 20 anos fazendo a mesma coisa. A gente tem que estar esperto no que as coisas vão... No que o mundo vai mudar e o que as pessoas vão aprontar com a gente. Mas, por enquanto, está tudo bem. Marília, como que é a participação do público durante as transmissões do Esporte Interativo? Como que vocês usam isso? O público está lá... Como usar, não só ser um enfeite, o público que vem pela internet. Eu acho que, por exemplo, alguns programas usam isso muito bem. O internauta, ele dá uma pautada ali no que está acontecendo ao vivo. Como que vocês usam isso? É, Vanessa. Eu vou responder mais pelo blog e pelo site do Esporte Interativo do que realmente pela TV, porque a TV é no Rio. E eu poucas vezes estou lá e poucas vezes participo das transmissões. Mas posso dizer, pelo que eu sei, é aberto o canal 24 horas, porque a TV está no ar 24 horas. E as pessoas que participam com o mínimo de respeito e educação são reportadas imediatamente no ar. E isso fideliza o telespectador, não só por meio da transmissão na internet, já que as transmissões também são ao vivo na internet, como também na TV. A pessoa que está assistindo gosta de saber que a sua opinião vale alguma coisa e a TV propicia isso. O que eu faço no Twitter, que é a transmissão e o comentário dos jogos que eu faço no Twitter, também é para isso. Porque o meu trabalho é diferente do que a pessoa está assistindo. Eu não só torço, como eu comento o futebol. Então, para mim, só importa o fato. A pessoa que vê só com o coração, vê de outra maneira. Mas também é uma maneira de se ver a partida. Então, eu comecei a fazer isso na internet no final do ano passado. No final do ano passado, não. Agosto do ano passado, que é comentar o jogo de 10 em 10 minutos, dependendo do jogo, até mais do que isso na internet, para saber como também as pessoas estão vendo o jogo. Porque quando eu vou à noite para a TV, para fazer os comentários da partida, a minha opinião não é uma verdade absoluta. Para mim, o futebol não está jogando bem. E para a pessoa, não. Eu estou no estádio, eu não tenho replay, eu não sei de lances polêmicos. Então, as pessoas me ajudam muito, porque eu pergunto o que está acontecendo nos outros jogos, eu pergunto, ah, foi pênalti, não foi? E se tem uma mostragem daquilo do que o pessoal está torcendo, e do que é de fato. É um mundo moderno, né? Antigamente, as pessoas assistiam televisão de uma outra forma. Hoje é uma coisa muito mais tangível. E jornalista não é artista. Jornalista é um profissional liberal como outro qualquer. O trabalho, como um advogado, pede ajuda para os outros. Jornalista pede ajuda para quem está assistindo. A pessoa que está assistindo, normalmente, não é um jornalista formado e não tem preocupação, ou não tem responsabilidade com o que está dizendo, mas é uma pessoa que assiste futebol e gosta de futebol, tanto quanto eu. Eu assisto e eu tenho o privilégio de ganhar para isso. E tenho outras responsabilidades por causa disso. Mas não significa que a opinião da pessoa seja menos importante do que a minha. E jornalismo esportivo é feito disso, de você ter plateia. A minha plateia é uma plateia apaixonada. E é importante a participação dela. Leonardo, eu queria falar de uma experiência interessante que vocês tiveram no teu blog, no Arquibancada Virtual. Para quem não sabe, o blog do Leonardo, se chama Arquibancada Virtual, fica dentro do site da Gazeta do Pouco. E nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro do ano passado, eles transmitiam os treinos em tempo real. Não era vídeo, eles faziam como se fosse um Twitter, é um programa que tem. E eles transmitiam, ah, o jogador tal vai entrar, provavelmente o time vai jogar desse jeito. Enfim, como que vocês tiveram a ideia de usar aquela ferramenta para fazer treino em tempo real? E qual foi a repercussão disso? E fala um pouco mais alto. A inspiração, a ferramenta que a gente usa é o Covenit Live. Muita gente aqui talvez conheça já. O primeiro lugar onde eu vi ser usado foi no site da Trivela. Eles usaram no fechamento do mercado europeu na metade do ano passado. Aí eu olhei, vi e falei, pô, bacana esse negócio aqui, vamos usar aí para frente. E aí quando foi chegando perto do último atletivo do ano passado, a gente pensou, agora é o momento certo, vai estar todo mundo voltado para o jogo, querendo saber o jogo, vamos lá fazer essa cobertura dos treinos. Primeiro que a gente fez, foi um treino do Coritiba, numa quinta de manhã, a gente tirou do ar a matriz do Covenit Live. Caiu porque teve muito acesso, começou a travar primeiro o nosso live blog, depois travou o site, ficou um tempo fora do ar, voltou de tanto acesso que teve e participação. E aí é aquele negócio, você acaba matando muito aquela vontade do torcedor, e que a gente, quando era puramente torcedor, tinha também de saber o que está rolando lá dentro, o que está acontecendo no treino. Então você começa lá com informações meio banais, ah, técnico está chegando no campo, o time está começando a correr, daí já começam, pô, mas fulano está treinando, Beltrano vai jogar, pô, pergunta isso para o técnico, pergunta aquilo. Então é o tipo de ferramenta que você comanda por 5, 10 minutos, e a partir dali o comando passa para o internauta. Ele que vai te dizendo qual notícia que você tem que apurar, o que você tem que perguntar, você tem o retorno imediato, a noção imediata, tem uma ótima mostragem do que o torcedor efetivamente quer saber do time dele para aquele jogo. A gente teve uma experiência super bacana também no dia em que o Curitiba completou 100 anos, a gente ficou das 7 da manhã até as 7 da noite com gente na redação e no estádio, acompanhando todas as festividades. E aí também, pô, no mesmo ritmo, muita prestação de serviço até, a gente querendo saber, ah, que horas é tal a programação, como que é, tal, a gente dando esse retorno imediato. No julgamento do Curitiba agora, em dezembro, a gente fez de novo também, bombou de audiência o site, a gente estava com um repórter lá, que tinha ido primordialmente para cobrir para o jornal, mas daí, pô, se vai ficar lá, vai passar 7 horas sentado, vai vendo o julgamento. Então, aproveita e vai fazendo o live blog, vai precisar daquelas informações para fazer a matéria mesmo, então a gente ia conseguindo dar esse retorno, essa informação imediata. também é a mesma situação. As curiosidades que o internauta tinha, seja de informação ou seja de ambiente, a gente procurando responder na hora, possivelmente é hoje a ferramenta de interação mais rápida e mais fácil que você tem na internet, que é confiável em termos de controle também, tem como você moderar comentário previamente, bloquear IP de quem está lá só para encher o saco, enfim, é uma brincadeira bem bacana, bem legal, deu ótimos resultados. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para eles, sobre a cobertura da internet, Copa do Mundo, e daí eu vou abrir para todo mundo que está aqui ansioso para fazer várias perguntas. No Twitter a gente está recebendo um monte de perguntas, não sei se vai dar para responder todas, cornetadas também, enfim. Daniel, você que sugeriu, você quer começar a falar de o que você espera da cobertura da internet nessa Copa do Mundo? O que vai ter de novo? O que vai ser bacana? O que você já viu, já sabe, já está por dentro? O que vai ter de legal e de interessante na Copa da África? O legal dessa Copa agora é que vai ser a primeira Copa genuína e verdadeiramente da internet. Eu recebi aí muitos fornecedores lá na agência, no fim do ano passado, para vender aqueles pacotes de Copa do Mundo. Veio gente do Terra, veio gente do UOL, veio gente do... Só não veio da Globo porque eu tenho outra cerveja, então não veio o pessoal da Globo falar comigo. Mas dentro de várias propostas que tiveram, teve uma que me chamou a atenção, que a empresa que veio fazer a apresentação para a gente, ela fez um histórico de usuário e Copa. Então tem lá a Copa de, sei lá, de 50, era a Copa... A de 50 não, é um pouquinho antes, de 30 e 30 e pouco, era a Copa transmitida pelo rádio. Aí veio a Copa de 50, televisão, Copa de 70, televisão colorida, Copa de 90, começou a internet. Agora, eles estão estimando que essa Copa vai ser realmente, oficialmente vista pela TV, mas ela vai ser muito mais presenciável pela internet. As pessoas vão estar comentando pelo Twitter, o chute que o Beckham deu, vão estar comentando pelo Twitter, a maneira como a pessoa deu risada depois de ter sofrido uma falta. Elas vão comentar antes do jogo, no meio do jogo e no final do jogo, principalmente porque a Copa vai ser... no Brasil vai ser uma Copa diurna, então a gente vai ter gente trabalhando, por incrível que pareça, vai ter gente trabalhando no meio da Copa também. então a saída de muita gente vai ser realmente ver, comentar, procurar informação pela internet. Então vai ser um mundo completamente diferente, vocês vão imaginar o que vai ter de especulação, o que vai ter de achismo, o que vai ter de bolão, o que vai ter de... enfim, de tudo quanto for ferramenta interativa para essa Copa aqui. E vai ser o trampolim, a gente nem sabe o que vai ter em 2014. Já anunciaram na feira de Las Vegas que vai ter agora em abril, que já vão ter as TVs 3D para assistir. Mas eu acredito que ainda o pessoal ainda não vai ter todo esse poder aquisitivo e nem vai ter ainda tecnologia para isso, mas... é, apenas no cinema. E realmente na Copa de 2014 não dá para prever nada do que vai ter. Só dá para prever realmente que vai ser um espetáculo puramente brasileiro. eu vou fazer uma pergunta do Twitter aqui. O Bruno quer saber se você se sente representante da torcida São Paulina na internet. É, tem uma pergunta que mandaram para o meu Twitter, aqui para o Daniel, que é do... quem é Bruno? Bruno. Querendo... Espera aí, a conexão não... A conexão não está das melhores. Espera aí, vamos de novo. A ver. Mas é isso, né, Bruno? Se ele se sente que é representante do movimento da torcida do São Paulo na internet, é essa a pergunta? Responde aí. Sobre o quê? Sobre tudo? O movimento do Jason, né? É, isso foi... Isso deu uma polêmica lá, porque na verdade a gente disseminou o movimento do Jason. A gente não... Eu não sei se fui eu o cara que fez. Alguém veio para mim com uma imagem do Jason com uma camisa do São Paulo depois de tudo que aconteceu em 2006, 2007 e que estava acontecendo em 2008. Em 2009, é, desculpa. 2006, 2007, 2008 e depois em 2009. E aí eu peguei e falei, pô, é legal, gostei dessa analogia, vou colocar no blog e vou disseminar isso para todo o público. E aí acabou isso indo para todas as redações, acabou indo para todos os portais, o lance pegou, colocou no jornal e aí teve uma polêmica para saber quem foi que fez. Eu acho que essa polêmica é totalmente... Tanto faz quem fez, né? É, totalmente desnecessária saber quem foi que fez o Jason ou quem foi que não fez. Eu acho que o legal foi que o movimento deu certo, eu passei isso para cada um dos meus torcedores, internautas e cada um pelo menos passou para um ou para o outro e isso gerou um movimento que não foi criado por mim, foi criado por todos os torcedores. E foi ouvido pela imprensa e foi abraçado por alguns portais. Então, quer dizer, eu não... Eu só peguei uma coisa que foi legal, foi algum internauta que me mandou que eu achei bem legal e coloquei no ar. Por isso que a responsabilidade de escrever qualquer coisa dentro do Globosport.com e sobre o São Paulo é muito forte. Não dá para você se exceder ou então você colocar uma informação muito pessoal de algum jogador, de algum diretor, porque isso vira uma coisa muito grande e às vezes é totalmente desnecessária e foge do futebol. Sobre o Jason, eu apoiei o Jason também no Globosport. Sei lá quem fez. Columbia Pictures fez o Jason. Não foi nem você. Sei lá, dane-se quem é o dono do Jason. Se falarem que foi o que fiz, vai vir a Warner para cima de mim. É, Warner. Sei lá, então. Não interessa quem fez o Jason. É um negócio de internet, é coletivo. Sobre a Copa do Mundo, vai ter muito provavelmente jogos em 3D no Brasil dentro de cinemas. Vai ser uma experiência bem legal. Samsung anunciou televisores para o final de 2010. Pode ser... Eu assisti o Avatar 3D, não acho que vai salvar o cinema, mas achei legal. Agora, sobre a Copa do Mundo, acho que a televisão aberta muitas vezes se vê ameaçada pela internet, pelo Justin TV, por exemplo, é uma grande ameaça. Eu acho que a Copa do Mundo é um porto seguro para a TV aberta, porque a Copa do Mundo é uma experiência coletiva. Não tem nada a ver com tecnologia. É um negócio de você ficar com seus amigos, com a sua família e todo mundo torcer junto pelo Brasil. Ela vai além de televisor, de computador. Eu acho que a experiência vai ser legal pela quantidade de vídeo que a gente vai receber do que a gente não viu, não do jogo, mas das fanfests e tudo o que vai acontecer ali dentro da África do Sul em volta dos estádios. Para isso, temos bons canais agora na internet para checar. Mas fora isso, na hora do jogo é uma experiência que transcende tecnologia. É quase espiritual para o brasileiro. Eu não posso falar ainda da cobertura do Globo Esporte nem da TV Globo. Não estou autorizado e elas duas me matariam. Mas tudo bem. É bem isso. Vai ser a Copa em que a internet vai estar muito forte mesmo. mesmo quem for se reunir em família, com os amigos ou com o pessoal do trabalho para ver o jogo pela TV vai ficar ali via celular tweetando ou blogando ou enfim comentando o jogo. Vocês vão cobrir treino ao vivo lá? Vamos, gente. Vai cobrir treino ao vivo com a mesma ferramenta de live blogging também com bastante foto já que a gente vai ter fotógrafos só para acompanhar a seleção lá. E você vê se para a TV já é um desafio essa concorrência entre aspas com a internet imagina para um veículo impresso que enfim só vai sair no dia seguinte depois que o cara já tiver visto o jogo comentado na internet assistido lá os gols no Jornal Nacional à noite. então para a gente o desafio é ainda maior de mesmo 12, 14 horas depois que o jogo tiver terminado ainda tem alguma coisa que vale a pena ser lida que faça o cara que vai até a banca comprar o jornal não se sinta enganado porque está vendo ali o que ele já sabia então para jornal não tem outro outro caminho que não seja você investir bastante em opinião em análise procurar também esse esse viés fugindo um pouco do factual do que estiver acontecendo mesmo no jogo você conseguir olhar para aquela partida que todo mundo viu sobre um aspecto diferente de uma maneira diferente contar aquela história de uma maneira diferente para fazer com que o teu veículo ali no dia seguinte mereça ainda audiência até porque aquele negócio infelizmente hoje em termos de veículo de comunicação tão velho quanto você lê jornal seja só você ouvir rádio no rádio as pessoas ouvem muito rádio mas em celular na internet mas ouvir no rádio mesmo é coisa de pai coisa de vô e infelizmente o jornal impresso está no mesmo caminho posso só falar uma coisa também dá para me ouvir? só para também vou jogar um pouco de água fria nessa expectativa toda pela internet nessa copa do mundo a FIFA que não é reconhecida pelo seu talento em gostar de tecnologia nem no jogo nem nada visto que o site da FIFA é uma porcaria se alguém já acessou quem gosta de futebol já entrou não tem nada no site da FIFA a FIFA está restringindo bastante o credenciamento de jornalistas de internet porque só um portal tem direito aos gols etc e tal que vai ser pela primeira vez MSN então também não vai ser toda essa os jornalistas de internet não vão ter toda essa liberdade para trabalhar então claro você vai ter na internet vídeo de torcedor vídeo de algumas coisas de comportamento na África do Sul mas quem já cobriu uma Copa do Mundo aqui quem já foi num evento FIFA sabe que é super restrito o acesso para fazer qualquer tipo de coisa então também não vai ser uma coisa maravilhosa e o nosso querido técnico Dunga aquela simpatia em pessoa também dessa vez resolveu fechar os treinos da seleção já anunciou que vai ser estilo militar a concentração da seleção brasileira em Joanesburgo então é claro que vai ser uma Copa que vai ser possível você seguir as informações de uma forma muito mais fácil via internet mas também não vai ser nenhum Big Brother não porque não só a FIFA como a CBF prometem restringir bastante o acesso a esse tipo de informação vocês estão sabendo de algum jogador legal para seguir no Twitter de verdade jogador de verdade eu não sigo nenhum não apareceu nenhum não eu nunca confirmei nenhum só o Luxemburgo é de verdade e é legal que ele sempre está batendo em alguém é divertido na questão entretenimento é legal o Léo Moura o Léo Moura virou notícia porque ficou tirando sarro do Fluminense quando perdeu a final da Copa Sul-Americana mas assim jogador divertido no Twitter eu acho que não tem o mais divertido de todos é o de Federico que está super deslumbradinho e tal e coloca umas coisas engraçadas o Twitter do de Federico é divertido mas também não muda muito a cotação do dólar não bem quem quiser fazer pergunta aí vocês estão com o microfone né tem alguém passando se começa boa tarde bom uma pergunta para quem quer para quem quer a pergunta bom pergunta pode ser para qualquer um é mesmo sobre o formato eu também sou jornalista passei cinco anos jornalismo esportivo e desde que eu entro em blogs que os textos relatos eles são sempre aqueles textos no mesmo formato a gente tem hoje vídeos e tal mas é sempre aquela coisa com aspas muitas vezes que não dizem nada e o repórter poderia estar perdendo assim na verdade está aproveitando o tempo para fazer outras coisas mais interessantes de repente gravando um podcast de repente não ter que necessariamente estar naquele ambiente onde está todo mundo mas produzindo coisas mais originais para o blog então a gente vê vamos lá falando em cobertura de copa do mundo né e aí vai ser todos os jogos a gente vai ter aqueles relatos imensos de sabe assim a gente já vê hoje por exemplo o site da SPN o site do Globo Esporte melhorou bastante também mas o site da SPN a gente vê mais chamadas em fotos menos textos sabe então assim eu queria saber qual é a saída para isso porque a gente vê também várias caixinhas ali que trazem muito pouca informação por exemplo eu não quero saber se um jogador levou uma ovada na cabeça sabe então esse tipo de coisa assim que queria saber se tem uma saída para as informações elas serem mais diferenciadas em cada portal sabe do que ser sempre tudo da mesma forma e tratado no fim das contas do mesmo texto na mesma forma como era tratado há três anos atrás há quatro até eu falei no começo que eu achava que o blog para um programa de televisão no nosso caso lá está obsoleto e é mais ou menos por causa disso que eu estava falando agora sobre a matéria descritiva você lê em inglês eu não sei se já entrou no New York Times e no Sports Illustrated as matérias descritivas deles são espetaculares assim é um negócio fora do normal eles escrevem bem demais então o cara para se sustentar na matéria descritiva ele tem que ter um texto fora do normal e esse cara geralmente o cara fora de série não está mais nem na internet e nem no jornal ele está fazendo outra coisa está escrevendo livro está em outra pegada mas você tem razão acho que para segurar só no texto tem que ter um texto muito espetacular muito bom demais e vejo alternativas assim eu sinto falta de gráfico também acho que a gente devia começar a ter um pouco mais de gráfico o GloboSport.com já coloca um videozinho ali do lado mas uma análise diferente usando animações acho que poderia ser uma boa ideia um bom caminho é a internet ainda tem muito aquela cultura de jornal mesmo de produção de texto de achar é exatamente os profissionais são em regra oriundos e de jornal então pensam a gente pensa muito ainda com cabeça de jornalista de impresso e aí aquela série de conceitos que hoje já são equivocados de que na internet você tem que dar absolutamente tudo de que na internet você não tem limitação de espaço então pode escrever um texto de sete mil caracteres do jogo lá sei lá do sertãozinho zero jabuticabal zero e poxa não é assim você tem que ter a mesma noção de hierarquia de notícia e de importância que você tem em outros veículos e também ter a consciência de que o cara que está acessando ali o site acessando a internet ele não está ali não tem o dia inteiro só para aquilo ele quer ver outros sites quer se informar com muito mais agilidade então realmente é uma característica ainda geral dos sites que serem muito colagem de jornal e aos poucos você começa a ter colagem de de tv com colocação de vídeo colagem de rádio também você ainda não vê uma linguagem própria de internet formada imagina que o caminho seja seja formar seja logo você ter conteúdos integralmente com cara de internet certamente eles não vão ser textos chapados gigantescos Oi sobre o mesmo tema claro que tem tudo isso que o Thiago falou sobre a capacidade do jornalista de fazer outras coisas mas também a gente tem que fazer se você é jornalista que trabalhou com e sabe a meia culpa a gente só tem acesso às mesmas informações inventaram a chateação do assessor de imprensa não são todos mas a maioria é sensor de imprensa então eles diminuem a sua margem de trabalho então por dia vem dois jogadores falarem e também as redações não são amplas não é que vão três, quatro jornalistas do mesmo meio de comunicação para o jogo o jornalista que vai para o jogo faz ambiente faz o jogo comenta o jogo vai para o vestiário então você não consegue fazer uma matéria especial nem um side bacana porque você não pode ficar fora do estádio brincando com pipoqueira durante a partida se você também está comentando a partida então é também um problema estrutural você vai para o estádio hoje eu vou para o Paquembu fazer Corinthians importante e Mirassol eu tenho que fazer tudo a entrada a estreia do Danilo o Corinthians com o Ronaldo se vai jogar bem o escudo o mesmo jornalista faz tudo então é difícil também você partir se você vai para fazer uma matéria especial uma coisa se você vai para fazer matéria especial falar com alguém no vestiário aí você tem que seguir o roteiro que o assessor de imprensa de programa e infelizmente isso faz com que todos os sites de notícia quando hoje por exemplo o Hernani Zay quase falou tchau no São Paulo definitivamente uma proposta para ir embora todo mundo tem isso na internet você vai entrar no UOL é isso no Terra é isso no Globesport.com é isso no LanceNet é isso porque só ele foi falar então é difícil você também sair não tem uma matéria especial nenhuma do Rogério Senne hoje que hoje ele não falou é o que a Marília falou a importância do jornalista também é essa eu costumo eu ouvi uma frase muito legal sobre informação que é o seguinte a informação legal não vem através de release então essa é a grande sacada da notícia interessante ou não você recebe a mesma notícia em todos os portais e eu falo para o pessoal para os meus alunos na faculdade o seguinte 90% das coisas que eu escrevo no blog as pessoas podem encontrar em qualquer outro portal as informações e aí aí que está o meu objetivo o meu objetivo é pegar as informações que estão em todos os portais e aí eu checo todas as informações entro em todos os blogs se vocês forem ver o blog do torcedor de São Paulo no Globo Esporte tem todos os jornalistas e também tem todos os times adversários então a gente procura eu procuro saber o dia a dia de todas as informações e daquilo tirar a minha opinião procurar alguma coisinha a mais que não está dentro da assessoria de imprensa então acho que esse é o grande segredo da informação e aí só indo um pouquinho mais adiante mas sem falar muito sobre sobre informação é uma coisa que é muito importante dentro do portal seja um blog seja um portal de notícia também que é uma coisa que a gente não vê muito porque é uma coisa que é pouco falada é a arquitetura de informação desse portal é a maneira como você distribui essas informações então por exemplo o Globo Esporte .com ele tinha antigamente um visual muito mais rico do que o visual de agora mas ele era pouco usável não sei se o Thiago concorda isso comigo mas aí quando ele entrou para o WordPress quando ele entrou claro que ainda existe alguma coisa que foi preterida nessa mudança de ferramenta mas essa mudança de ferramenta permitiu muitas outras coisas novas uma agilidade maior de informação dos próprios jornalistas então a arquitetura de informação também é super importante além da própria informação só eu sou mediador mas eu quero falar uma coisa para você que perguntou só uma coisa que eu falei com o Thiago tem muito jornalista nas redações devia ter mais gente de outras áreas agora que caiu o diploma devia ter químico devia ter físico daí o pessoal pensa diferente tem um monte de jornalista todo mundo pensa igual não sai um gráfico legal porque não tem um matemático não tem um designer jornalista só pensa em texto então meio que é por isso e o Thiago concorda viu que tem aquele ranço de jornalista de ter aquela reserva de mercado acho isso ridículo um atraso de vida eu concordo enfim a próxima pergunta seria legal se vocês pedissem para uma pessoa responder senão vai demorar vai acabar o tempo Thiago Thiago eu sou o Neneto parabéns pelo Penta Campeonato não que é isso Penta não eu sou o Neneto eu estou cobrindo aqui o Campus Party para o blog Twitter Belém e lá em Belém existe Twitter feito por torcedores que seria o Siga Remo e o Siga Paissandu que são blogs feitos por jornalistas porém torcedores que não estão nos grandes veículos e que transmitem informações do ponto de vista do torcedor eu queria saber de você se existe espaço para isso e qual a projeção com o advento do Twitter desse tipo de informação a gente meio que tocou nesse assunto aqui com a Marília agora há pouco espaço quem vai decidir é a torcida se eles vão querer ou não mas o importante foi até um pouco que a Marília falou na hora do desespero na hora da crise na hora que o time está mal na hora que o time está para ser rebaixado o cara vem bater no nosso Twitter o cara vem saber a notícia no nosso site entendeu então vai funcionar até certo ponto para uma outra coisa uma outra informação divertida uma outra curiosidade específica do torcedor que talvez o jornalista deixou passar batido mas na hora do grande problema na hora da crise da contratação polêmica eles vão vir bater a porta nas grandes empresas não adianta é o que eu acho Oi, boa tarde apesar do tema ser blogs e esportes a gente focou totalmente no futebol apesar de gostarmos de futebol também queria saber como é a relação dos leitores e o comentário dos outros esportes e se vocês ficam tão presos com tanto cuidado eu fico um pouco mais livres porque não tem aquela pressão de muitos torcedores não são tão visados quanto o futebol para quem escreveu sobre outros esportes o globosportes.com tem páginas de todos os esportes muito boas é claro que a página principal vai ser dedicada ao futebol e assim estamos aqui entre amigos vou falar cara, se não for futebol não vai funcionar esquece as pessoas falam para a gente assim ah, mas tem outros esportes é verdade tem tem sim só que o esporte nacional é futebol então na internet nós temos um bom espaço tem vôlei a NBB tem vôlei a NBB está super bem coberta no globosportes.com mas não adianta futebol em qualquer veículo que for qualquer tecnologia que for o futebol vai comer o maior pedação lá na Gazeta do Povo de Curitiba quando eu trabalhei lá a ideia era fazer um blog de esportes sem futebol sem futebol só esportes alternativas deu 20 mil acessos em um mês a gente colocou o futebol deu 700 mil no mês seguinte ela está perguntando sobre Olimpíadas no Brasil e o que que ah entendi para ter sites e blogs específicos sobre a vinda das Olimpíadas e de eventos grandes para o Brasil falta alguém fazer você se habilita ou não você tem um falta alguém começar o primeiro blog você se habilita alguém se habilita ou não já vai começar está um pouco longe brasileiro faz tudo em cima da hora mesmo espera passar a Copa do Mundo que eu acho que vai ter espaço para isso aí também Cobri, cobri da Olimpíada de Atenas em 2004 agora essa questão de outros esportes na internet claro tem esse lado que o Thiago colocou aqui o que dá o James é futebol e isso é imutável e é o que as pessoas querem ver mas hoje você tem um grau de cobertura um volume de opções de outros esportes na internet muito bom eu cito aqui por exemplo um blog que é referência em natação que é o blog do Alexandre Fuscielde que é uma iniciativa de internet dentro do Best Swimming é a melhor referência que se tem hoje de informação de natação tão bom que a partir do blog ele foi parar no Sport TV comentou do Olimpíada mundial de natação foi para Pequim então enfim é um campo que está muito aberto que realmente não tem dono está aí para ser explorado mas claro tem que ter qualidade pode ter certeza que tem aí 15, 20 mil sei lá não sei quantos mil ou centenas de blogs de natação mas você vai ter uma baita referência que é o Puscielde vai ter outras e o mesmo vale para outras modalidades tem a área enfim acho que quem tiver qualidade para fazer o negócio bem feito com frequência vai conseguir muita audiência e vai conseguir abrir espaço em outros veículos porque nos veículos não de internet ainda se tem muito aquela carência do cara que tenha conhecimento bastante para poder comentar natação atletismo tênis vôlei enfim o que quer que seja e sem que você precise sempre recorrer a ex-atletas que é o que é feito em regra quer um blog bem bacana para você visitar que não é de futebol visita o blog do Hugo é muito engraçado porque o Hugo que agora está no Grêmio que era do São Paulo os caras fizeram um blog sobre ele que é assim o Hugo o Deus o Hugo o Gênio o Hugo é tudo menos jogador de futebol então é um blog que fala do Hugo mas fala de tudo do Hugo menos de futebol então é assim tipo o Obama foi presidente porque o Hugo foi lá apoiar coisas assim a pegada do Chuck Norris exatamente só que fizeram inversão para o Hugo para o Rica recentemente a gente acompanhou umas restrições por parte da da NBA até mesmo da ATP do tênis com relação ao Twitter dos atletas em quadra enfim você acha que a FIFA vai adotar alguma medida parecida durante a Copa restringir essa comunicação dos atletas com o público o que você acha? Rica para mim? eu acho que não cara eu acho que assim é tudo uma questão de organização o próprio atleta tem que entender que tudo que ele vai escrever lá dentro vai estar sendo visto por todo mundo porque ele vai estar escrevendo e vai estar todo mundo retuitando e muito atleta não entende isso ainda entendeu? é uma maneira de o que você fala lá dentro é o que vai ser espelhado e ouvido para todo mundo mesmo assim se o atleta fala alguma coisa errada lá dentro eu acho que ele deveria ser responsabilizado pelo que ele está escrevendo e não ser cerceado de escrever dentro do seu próprio Twitter essa é a minha opinião eu acho que a FIFA não tem jurisdição sobre o Twitter do atleta a relação do atleta com a FIFA é diferente da do tenista com a ATP e vai entrar no negócio de liberdade de expressão o que pode acontecer é cada confederação proibir seu atleta de ter Twitter aí tudo bem já proibiu Thiago mas a FIFA eu acho que não entra já proibiu já proibiu a FIFA? não as confederações então aí as confederações tem que proibir porque a FIFA tem um patrocinador oficial da Copa do Mundo que é a Microsoft a MSN então haverá alguns blogs de alguns jogadores só pra MSN só por exemplo Yahoo tem contrato com a AFA não vai poder ter a FIFA é o único organismo internacional que faz lei entre as partes ainda que a lei a lei brasileira por exemplo permita que os clubes procurem a justiça a FIFA proíbe e os clubes não podem ir claro que não há jurisdição como o Thiago disse mas provavelmente não vai poder a internet vai ser a Copa da Internet das pessoas comentarem mas a FIFA ainda é muito restrita a esse tipo de informação e acho muito difícil que libera esse tipo o grande problema é que tem muito fake e tem muita gente que segue o fake achando que é o original todo jogador agora tem o seu clone dentro do Twitter então isso é uma coisa também perigosíssima e ninguém sabe quem é quem lá dentro dá muita confusão e se alguém não tem muita experiência acaba achando que realmente aquele cara que está falando é o jogador de futebol estão seguindo até Deus por que não vai seguir jogador de futebol boa tarde meu nome é Eduardo minha pergunta vai para o Daniel muita gente hoje quando vai começar um blog falando sobre esportes começa pegando matérias de quem já tem o próprio blog do Globo Esporte do próprio Daniel entre outros e assim eu já vi muita gente começar assim não sobreviver sem visita sem nada e não conseguir fazer uma ideia em torno daquilo tudo igual você mesmo falou um pouco antes que você pega todas aquelas matérias e tenta tirar uma ideia daquilo para poder criar a sua própria qual a pergunta em si como fazer criar um blog uma ajuda de como você criar um blog sobre esporte não falar só sobre o São Paulo Corinthians Palmeiras tentar falar sobre todos os times sem abrangir o seu próprio time que aí você por mais que não agrade todo mundo você consegue agradar um público maior e sem ter que pegar tanta matéria linkar as matérias de outros escritores jornalistas e blogueiros uma ideia de como a pessoa pode conseguir fazer isso bom eu vou eu vou dar minha opinião as minhas dicas para você fazer um blog eu acho o seguinte acho que primeiro você para você ter um sucesso bacana num blog você tem que ser específico em alguma coisa se você não estiver trabalhando com isso eu recomendo você pegar do futebol você pegar alguma coisa que você acha interessante pode ser o seu clube pode ser os jogos na Argentina pode ser a Copa do Mundo pode ser um blog totalmente sobre história do futebol mas seja específico em alguma coisa porque quanto mais específico você for mais público atencioso você vai ter você vai ter mais atenção de um nicho tá as vezes a pessoa quer falar sobre tudo e acaba não sendo ouvido por ninguém então essa é a minha primeira recomendação para quem está começando um blog segunda recomendação é o seguinte seja completamente métrico nos seus posts os seus posts eles têm que ser meu eles têm que seguir uma rotina se você vê que não está tendo ninguém te respondendo ninguém te acessando continua continua porque daqui a pouco teu blog vai ser indexado em algum site de busca ou então você cria uma outra forma de comunicação para as pessoas entrarem no seu blog entendeu mas não desista de criar uma rotina você tem que ter uma rotina de informação e a terceira coisa que eu acho bem importante que muita gente não presta atenção é no design do seu blog então por exemplo uma dica que eu dou é você vai fazer um blog sobre o São Paulo você vai lá no site da assessoria de imprensa para pegar as fotos do treino corta todas elas direitinho do mesmo tamanho não põe uma foto desse tamanho outra foto pequena e coloca o texto no meio procura primeiro fazer uma linha visual dentro do teu blog isso é muito importante porque a pessoa além de ela perceber a tua rotina de posts ela vai perceber a tua organização e organização e rotina já dá uma credibilidade mesmo a pessoa não concordando com o que você fala ela entende que você está fazendo uma coisa com o teu coração com a tua razão e acho que esses três pontos são os principais para você começar um blog é você ter foco no teu blog você ter uma rotina e você ter uma disciplina estética todo blog tem essa disciplina estética beleza? o tempo está bem curto ela vai fazer a última pergunta eu peço que você seja rapidinha peço para uma pessoa responder e depois a gente vai estar aqui do lado se vocês quiserem fazer mais perguntas conversar não sei eu tenho compromisso depois mas eu acho que o Thiago está tranquilo é vai ficar o Leonardo também Marília o Daniel então a última pergunta encerrou obrigado minha pergunta é para Marília eu sou estudante de jornalismo e na minha classe 90% quer fazer futebol trabalhar com futebol muitos usam blog como inclusive eu como uma ferramenta de treinamento mesmo de você estar praticando e começando a escrever então o que eu quero te perguntar como é que você acha que está o mercado para essa área do futebol se toda essa galera tem chance se o blog é realmente uma ferramenta que a gente pode estar usando para tentar mostrar o nosso iniciar nesse trabalho meu nome é Rosana olha só Rosana é claro que na faculdade as pessoas querem fazer jornalismo esportivo eu acho que todo mundo passou por isso 90% que é jornalismo esportivo desses 90% 80% querem fazer futebol e desses 80% 50% querem fazer Corinthians normalmente é assim é claro que não tem espaço para todo mundo no jornalismo esportivo não tem infelizmente não tem e está longe de ser uma carreira dos sonhos o que eu tenho o que eu dou de conselho quando me perguntam isso é não adianta gostar de futebol gostar de futebol 80% da população brasileira gosta não adianta só gostar de futebol para ser jornalista você tem que gostar muito porque você não folga em nenhum final de semana nenhum nem esse nem o próximo nem o outro não é todo final de semana que nem esse que tem um Corinthians em Palmeiras semana passada era Corinthians e Monte Azul então assim não é só gostar você chega no estádio como torcedor às 3h30 para assistir o jogo às 4h vai embora às 6h eu chego meio dia vai embora às 8h não tem glamour a profissão é claro que é divertido é divertido você trabalhar com uma coisa que você gosta muito mas só gostar tanto é que a maioria começa e desiste um monte de gente um monte de coleguinha que começou comigo e que cansou de trabalhar de final de semana que cansou de não ver a mãe no dia das mães o pai no dia dos pais o filho no aniversário de sábado que também é uma rotina que cansa então só gostar de futebol não é não adianta muita coisa para seguir nessa profissão acho que o blog é sim uma ferramenta para você treinar treinar seu texto treinar seu tempo porque é cada vez mais rápido então eu quando terminou o jogo imediatamente o post sobre o relato do jogo está no ar ao mesmo tempo eu fiquei fazendo ao vivo no twitter ao mesmo tempo eu comentei o jogo em algum lugar então você esse tipo de exercício a faculdade não te ensina a prática te ensina eu tive a sorte de começar aos poucos quando eu entrei na folha eu não tinha nada disso então eu só fazia o relato aí depois entrou mais uma coisa outra coisa hoje as pessoas saem para o mercado de trabalho tendo que ser multimídia e fazer isso ao mesmo tempo então eu acho imagino que hoje em dia na faculdade de jornalismo essas sejam matérias que sejam essenciais porque ninguém hoje em dia é só jornalismo de impresso só de revista você vê que todas as grandes revistas tem um portal na internet tem vídeo tem som tem podcast então as pessoas precisam tem que saber falar não pode ter vergonha da câmera tem que saber escrever muito bem todo mundo faz de tudo então acho que pode ser um mecanismo agora mercado para todo mundo não tem porque desde que eu me conheço por gente são os mesmos jornais as mesmas rádios as mesmas revistas e agora tem alguns portais mas alguns só que ficaram aquele boom que teve no começo dos anos 2000 de internet sobraram alguns portais então não dá para dizer que todo mundo vai conseguir trabalhar com isso mas os que conseguirem precisam gostar não precisam só gostar muito precisam ter muita paciência gente hoje encerrou foi bem bacana eu posso agradeço a presença de todo mundo aqui o último jabazinho eu sou editor da revista Galileu quem puder compre nas bancas está bacana e bem se quiserem continuar a conversa com a gente ali do lado quem quiser pode fazer pergunta trocar e-mail tirar foto pedir autógrafo falou obrigado muito obrigado pessoal vamos continuar por aqui vou pedir para esse cara ir à direita do palco aqui que a gente vai ter outra atividade daqui a um instante pode ficar tranquilo eles não vão fugir vou deixar eles passarem vai lá obrigado mais uma vez Daniel Marília Jones Tiagão valeu Leonardo obrigado valeu e aqui eu vou deixar linda eu vou deixar aqui eu vou deixar eu vou deixar